Olha, está internada a dona de casa que foi ferida por uma bala de borracha durante uma operação da polícia militar em Passos, no sul do estado. A família afirma que houve abuso na ação policial militar que atirou a queima-roupa da mulher. Vamos lá entender isso daí. As imagens feitas com o celular mostram um policial militar em frente a uma casa. Em seguida é ouvido um disparo. Logo depois, mais um tiro. Uma mulher de camisa azul se aproxima e o policial dispara na direção dela. Em seguida aparece o marido da vítima. Do outro lado da rua, moradores se assustaram com os tiros. Maria Célia de Jesus Gomes, de 49 anos, foi socorrida por uma viatura da própria polícia militar e levada para o hospital de Passos, no sul de Minas. A mulher precisou passar por uma cirurgia. Tiveram que seccionar, cortar parte do intestino, costurar de novo. É isso. Está internada e no momento está estável. Em nota, a polícia militar diz que foi chamada ao local por duas vítimas que teriam sido feitas reféns no dia anterior por quatro pessoas. Ainda segundo a PM, ao tentar prender um dos suspeitos de 21 anos, houve resistência, inclusive de seus familiares, que teriam conseguido retirar a arma de um dos policiais. Sendo necessário, então, o uso moderado da força com tiros de balas de borracha. A nota afirma que todos os bens foram recuperados e os quatro suspeitos presos. De acordo com a PM, eles somam 63 passagens pela polícia por crimes de homicídio, roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Um quinto envolvido ainda é procurado. Além disso, um procedimento foi aberto para apurar a atuação do policial militar. Para o advogado da família de Célia, a ação do PM que fez o disparo é injustificável. Ela se aproxima, diz que é mãe do rapaz e pergunta o que estava acontecendo com ele. Segundo as testemunhas, o policial simplesmente virou para ela e atirou a nenhuma rua. Sem que ela estivesse portando alguma arma, sem que ela estivesse ocultando as mãos, quer dizer, as mãos estavam à vista do policial, ela se aproximou a uma distância que não ensejaria a ameaça ao policial, nem está a ameaçadora, identificou-se como mãe do rapaz, certo? E levou o tiro. O marido de Célia, padrasto de um dos suspeitos, diz que pediu ao enteado para não correr quando os policiais chegaram à casa dele. Ele saiu andando normal, andando normal. Ele só foi correr depois que eles efetaram um disparo dentro do terreno da minha casa. Ao se aproximar da mulher, Adriano também teria sido ameaçado. Na hora eu perguntei para ele, tinha necessidade de ter atirado nela? Ele falou, sim, você quer tomar um tamanho? Eu dou. Ainda segundo Adriano, quando a mulher dele foi ferida, o suspeito já havia sido rendido. Estava rendido no passeio, atrás do caminhão, já deitado no chão. A família vai representar contra o policial que fez o disparo. Vai ser acionado o estereocupro que funciona junto à auditoria militar, que é a competente para os crimes praticados por policiais militares contra os cidadãos comuns. Vai ser acionada a corredoria de polícia e também a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa.